Os termômetros chegaram a 7 graus em Goiânia. Os goianienses sentiram na pele a mudança do clima e, para se proteger, capricharam nos looks. Segundo os paulistas, o goiano sente frio à toa. Não perde a oportunidade de tirar do guarda-roupa aquele casaco antigo, mas, afinal, a gente sente muito frio, porque Goiás é quente. E, é claro, a gente gosta de sair por aí desfilando o blazer, o terno, o agasalho. Porque fica tanto tempo guardado que a gente não vai perder a oportunidade. Tirou aqui uma blusa de frio toda trabalhada no brilho, bonita, estava há quanto tempo guardada? Um ano, mais ou menos. O Goiás não perde a oportunidade de querer ficar bonito, né? De jeito, maneira nenhuma. Porque a gente gosta de ficar bonito na foto, olha lá. Põe nóis. Rapaz, tu está até de luva, que frio é esse? Frio, frio até demais. Mas é bom, não é não? É bom, o clima fica bom, fica mais gostoso. O Goiás é muito quente. Quente demais. Tomara que continue por um mês desse jeito. Eu não sinto muito frio, não. Só vesti hoje, porque realmente, como eu saí cedo, estava garoando, né? Aí eu vesti para não pegar uma pneumonia, uma gripe, coisa pior. Faço o ano inteiro que as roupas são abertas por causa do calor. O que é que tem? O que é que custa hoje sentir o frio? Assumir que está com frio? É verdade. Hoje o friozinho está gostoso. Está gostoso. Gostoso. Podia era esfriar mais, né? É, esfriar mais, um leitinho quente, um biscoito. Está quente o leite? Está. Segundo o Instituto de Meteorologia, nos próximos dias teremos noites, madrugadas e manhãs geladas. Mas à tarde, o calor volta e a temperatura fica entre 28 e 30 graus. A tendência é de continuar ao longo dessa semana, principalmente as manhãs e as noites mais frias. Há um pouco de elevação e de temperatura gradualmente, mas também não vai ficar assim tão quente. A tendência média aí de quarta a sexta-feira é de 15 graus. Então fica as manhãs mais friazinhas, noites frias e as tardes quentes. Mas a boa notícia é que o frio vai continuar. Calor mesmo, agora só em agosto. O mês de junho, mês de julho, são os dois meses mais frios aqui para a nossa região. A média é de 13,7 graus pela manhã e máxima aí de 29 graus.